Você se lembra, torcedor, do campeonato de 58? Vasco e Flamengo foram para o Super disputando um título valioso. Naquele tempo falava-se menos em técnicos de cartolas e mais nos craques. Os vascaínos tinham o Sabará em plena forma, mas o primeiro gol do time de São Januário foi marcado por Pinga, um grande ponteiro. E o Vasco aumentou. No Vasco jogava o garoto Almir, hábil e valente ponta de lança. Houve um segundo clássico dos milhões para decidir mesmo. Ao Vasco bastava o empate. 140 mil espectadores, 5 milhões e 600 mil cruzeiros velhos. Era muito dinheiro. O Vasco tinha Paulinho, Bellini, Vavá, Orlando, Coronel, Pinga e outros. E o Flamengo tinha o clássico Bequinha, Vavá, Joel, Henrique e Jordão. Foi um jogo nervoso. Nessa noite sairia o super campeão carioca. Na primeira etapa as duas equipes não acertaram. E veio o segundo tempo. O Flamengo tendo que lutar e o Vasco satisfeito com o empate. Mas os cruzmaltinos abriram a contagem. O Flamengo reagiu mudando a feição da partida. Nosso cinegrafista teve que ir ao outro lado do campo fixar o gol de Babá. Nos minutos finais o Flamengo jogou-se todo ao ataque. Precisava do gol, mas esbarrou na firme defensiva do Almirante. Vasco super campeão de 58. Foi uma festa memorável há 11 anos. Depois desse título o Vasco não ganhou mais um campeonato carioca. Urubu pousou na sorte do Almirante e não quer sair mais. O Flamengo é um campeonato carioca.